Nós temos, nesse mês de outubro, uma cobrança para com todas as pessoas convidadas. Você tem uma história de terror? Pode ser fictício ou pode ser real? Não, é verdade. É real, tá, gente? Não é terror. Não é terror porque, assim, eu aprendi a lidar com isso. Eu tenho um lado espírita muito aguçado, que, inclusive, eu preciso trabalhar. Eu não tô preparada, hein? Eu preciso trabalhar essa mediunidade, essa coisa que eu tenho. A gente tá sozinha aqui, né? Eu trabalhava no shopping em Guatemi, até pouco tempo atrás. E a loja que eu trabalhava, ela ficava na parte da expansão do shopping. E morreu um operário lá, nessa expansão, quando eu tava fazendo. Então, tem muitas lendas... Ó, tô arrepiada, então não é lenda. Então, tem muitas lendas urbanas que, naquele espaço, acontecem várias coisas. Na loja que eu trabalhava, muitas vezes, eu via. Eu chegava pra abrir a loja de manhã, eu via vulto. Às vezes, caía as coisas da prateleira. E as meninas da loja se pelavam de medo. Eu cheguei num tempo que eu falava assim... Oi, tá aí já? Você tá zoando? Eu vou fazer o quê, Paulo? Eu vi, eu senti a energia daquilo. A gente tá sozinha aqui, né? Olha aqui, ó. A gente tá tudo... Mas, gente, eu tenho mais medo de quem tá vivo do que quem tá morto. Com o Vinícius lá e o João, tem alguém a dentro, tá brincando. Você entendeu? Então, acontecia muito... Como que foi essa morte? Foi um acidente? Foi um operário, né? Porque eles estavam fazendo a expansão do shopping. Acho que aconteceu algum acidente de trabalho, de EPI. Ai, que angústia. É, e dizem que a alma dessa pessoa ficou presa lá. E eu sempre via. Eu chegava de manhã pra abrir a loja pra receber mercadoria. A loja toda apagada, eu chegava com o bipzinho da porta, assim. Eu via passar, assim. Aí eu falava pra mim... A primeira vez você viu, normal. Você não pensou que era alguém vivo? Não, porque eu já imaginava o que seria aquilo. Porque sempre se comentou aquilo. Só que eu não tenho problema com isso. Você entendeu? O máximo que eu posso fazer é rezar um pai nosso, sabe? Né? Que essa alma consiga ter o descanso. Mas o dia que eu não podia abrir a loja, precisava dar pras meninas abrir. Ninguém queria. Porque elas tinham medo que acontecesse com elas, entendeu? Não ia querer mesmo, não. Então, mas assim, eu não tenho medo das alminhas, não, gente. Essas alminhas que aparecem, elas precisam de oração. Então, a gente tem que acender uma vela. E, né? Torcer pra que elas encontrem o caminho da luz. Miga, eu não tenho nenhuma... Assim, minha mãe fala que ela chorou na barriga da mãe dela. E diz que quando a criança escuta chorando, é porque ela vai ser médium. E minha mãe não quis trabalhar isso. E ela falou assim, trabalha você. Eu falei assim, não, amor, desculpa. Não vou trabalhar nada, não. Deixa assim, não quero ver ninguém. E é interessante que você nunca teve medo, né? Não tenho. É o que eu falo. Eu acho que tem mais medo de vivo do que de morto. Ah, de vivo eu tenho muito medo. Muito medo de gente viva, de gente maldosa. Ah, de vivo eu tenho muito medo.